Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo para trocar um pouquinho de ideias e oxigenar nesse período tão desafiador para todos nós. Quero, em primeiro lugar, agradecer à BRH pela oportunidade, dar os parabéns por todas as iniciativas que estão sendo tomadas, por essa organização maravilhosa, super estratégica, que faz diferença na vida de todos nós, responsáveis e atuantes dentro da área de gestão de pessoas. Então, novamente, voltando aqui para a questão da gestão das pessoas nesse momento tão difícil e poder contar uma organização com a seriedade, com o profissionalismo, com o nível de responsabilidade diante de todos os cidadãos brasileiros e todas as pessoas que estão aí sofrendo e querendo encontrar o seu lugar nesse momento muito impactante que todos estamos vivendo. Então, assim, eu acho que ter um papel dentro da área de gestão de pessoas é um privilégio que a gente pode ter e contar com o apoio da BRH é um diferencial. Então, vamos aqui ao nosso tema. Eu acho que é uma questão muito interessante, que a gente fica pensando, assim, o que aconteceu, né? A gente foi impactado, de repente, por uma avalanche na nossa vida, que a gente fica na dúvida, assim, bem, isso é um filme que eu estou passando, né? Que questão é essa, né? Que questão que eu tenho que vivenciar, que eu nunca imaginei, né? Que eu pudesse estar vivendo, né? E aí, o que aconteceu, né? O que a gente começa a perceber? Que todos os... a vulnerabilidade que a gente ficou nesse momento de impacto muito grande possibilitou o quê? A gente abri novos canais de comunicação e de conexão, né? Literalmente, eu acho que, assim, teve todo um processo, né? De abertura de novos canais, porque o contato pessoal foi totalmente brecado de uma hora pra outra, né? E nós precisamos continuar, né? Tendo essa troca e essa conexão. E aí, o que que aconteceu? Nós abrimos e ampliamos essas possibilidades de contato e de conexão com as pessoas. E passamos a fazer uma conexão dentro de uma outra dimensão, né? Então, assim, é uma questão, assim, bastante paradoxal, né? Que a gente... eu começo a pensar nessas questões, eu fico vendo, poxa, o que que é distância e o que que é proximidade, né? Dentro desse contexto, né? Então, assim, nós acabamos nos aproximando de uma série de pessoas que a gente não tinha contato, né? E pessoas que tinham contato distante passaram a entrar nas nossas casas, né? Por quê? Porque essa é a minha relação, né? Então, assim, o nível de exposição, o nível de contato teve uma nova dimensão que nos obrigou a ter outro tipo de atitude diante das relações, né? Nós passamos a ter uma proximidade distante, né? Então, assim, esse paradoxo me faz pensar muito que questão é essa, né? Então, assim, quando a gente pensa, né, assim, como é que eu posso ter uma relação com as pessoas e até aonde que eu vou me expor? De repente, as pessoas estão dentro da nossa casa, né? Eu estou negociando questões do trabalho aonde eu tenho que expor, né? Muitas vezes questões minhas que eu não posso abrir mão, né? Então, assim, qual o horário que eu posso trabalhar, qual a condição que eu tenho, né? Que eu tenho filho, que muitas vezes as pessoas nem sabiam, que eu tenho pessoas que eu tenho que estar cuidando dentro da minha casa. Então, assim, eu passei a ter uma relação mais humana, né? Mais próxima, mais solidária, né? Com as pessoas. E aí, assim, quantos filhos eu tenho, né? Como é que é a minha casa? O que é que eu gosto? O que é que eu não gosto? Então, assim, criamos um novo espaço, né? De relação, tanto físico como psicológico. Porque é uma outra forma, né? E um outro canal para eu estar me comunicando, né? E aí, o que acontece? Junto com isso, eu abri novas possibilidades de vínculo, né? Eu expus as minhas vulnerabilidades. E, assim, tem todo um estudo aí, né? A questão de você criar vínculos, né? Como o Lencioni fala, né? Você acaba criando uma condição, né? De exposição que te aproxima. Que te torna humano. Que te torna com condição de fazer trocas mais verdadeiras. Trocas mais profundas. E trocas humanas, né? Que é o que a gente efetivamente busca nas nossas relações. Mas, muitas vezes, assim, dentro da loucura do dia a dia que a gente vive. A gente, muitas vezes, não consegue estabelecer essas conexões, né? Então, assim, a gente passou a ter uma relação, o que eu percebo, de uma maneira muito mais empática. A gente passou a perceber o outro, né? As questões pessoais que, muitas vezes, eram escamoteadas, esquecidas, né? No nosso turbilhão aí de atividades, de reuniões, de tomadas e decisões das nossas vidas. A gente passou a ter, assim, abrir a nossa agenda pessoal, muitas vezes, inclusive, para escutar o outro. Para ser solidário. Eu percebo, assim, a quantidade de doações bateu recorde em todos os níveis, né? Então, assim, a percepção do outro, da dor do outro, da necessidade do outro e da minha possibilidade de ajudá-lo nessa trajetória me transforma também e me coloca numa posição de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais colaborativa e de me sentir melhor também, né? Então, assim, é uma condição, assim, que dificilmente nós teríamos se nós não tivéssemos nesse contexto que nós estamos vivendo hoje, né? Então, assim, e é muito interessante, né? A gente fica pensando o que nós passamos, né? Ao longo desse período, né? Estamos passando ainda. É o que a Elisabeth Kluber-Ross, né? Que eu acho que é bastante conhecida, né? De todos nós, né? Que trabalha com essa questão de mudança e de transição, que nós passamos, né? Na montanha-russa e da transição. Então, assim, a gente passou por todos os estágios. Logicamente, cada um no seu tempo, né? Cada um dentro da sua condição emocional de lidar com as questões, né? Mas, assim, no início, o que aconteceu? A gente via sinais, né? Bem, aconteceu a China, depois a Itália, depois outros países. O que que tá acontecendo? O que que é isso? Tá chegando? Não tá chegando? Então, a gente, sabe, a sinalização, né? Da pandemia foi dada, né? Mas tava muito distante, né? A gente não tinha essa visibilidade, né? Do impacto que causaria. E, muito rapidamente, as coisas afloraram na nossa vida, né? E aí, assim, esses sinais do ambiente passaram a se tornar cada vez mais claros, né? E aí, quando foi declarada, efetivamente, a pandemia, que a realidade se impôs, vários tipos de reação a gente percebe que ainda está acontecendo e que aconteceu. Assim, negação, né? Como bem coloca a Elisabeth Kluberros, né? Então, assim, algumas pessoas ficaram com muita raiva, né? Com revolta, a negociação, a barganha, né? Assim, e tudo junto e misturado, né? Então, assim, o que que tá acontecendo? Não, não é bem isso. Não, isso daí é uma coisa que vai passar. Isso daí é lá pra fora. Isso daí são só as pessoas idosas, né? São só os grupos de risco. Enfim, diferentes formas, né? De lidar com essa realidade que chegou, encontramos aí ao longo desses dias todos que nós temos passados, né? Passados, passados, passados. Então, assim, a questão é a dificuldade de encarar a situação como algo realmente impactante e difícil de lidar, porque quando a gente começa a sair dessa condição, né? A gente entra numa situação de negação, né? E de, não, isso que eu vou, eu não dou da conta, eu não vou ter condição. E a gente quer se proteger pra não ter contato realmente com a dor, né? De tá vivendo aquilo que a gente tá tendo que viver, né? E aí, muitas vezes, a gente chega lá no fundo do poço, né? Muitas pessoas entram em depressão, depressão profunda, né? Então, assim, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou ultrapassar essa situação? Eu não dou conta, né? De todas essas mudanças, de todo esse contexto, né? Muito difícil, né? Em todos os sentidos, de medo, de insegurança, de saber o que vai acontecer, de saber como é que vai ser o futuro, saber como é que vai ficar meu emprego, de saber como é que eu vou dar conta da casa sem ter alguém pra me ajudar, como é que eu vou dar conta dos meus filhos que estão sem escola, como é que eu vou dividir o meu espaço de trabalho dentro de várias pessoas precisando, às vezes eu não tenho computador disponível, às vezes a rede não funciona e eu preciso trabalhar. Enfim, foi um nível de aprendizagem muito grande ao longo desse período, né? Que as pessoas foram buscando os seus lugares, como é que eu vou fazer meu exercício, como é que eu vou dar conta de fazer ginástica, eu posso sair, não posso sair, como é que eu vou me alimentar. Enfim, e a vivência, né? O se dar conta de que eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí a questão é, o tempo todo, né? A gente começa a ouvir e todos os canais vêm, vai passar, né? Vai passar. É você olhar pra frente, né? Que existe um outro horizonte, né? E saber, assim, o que é que eu vou construir a partir daí? Porque a condição da gente passar pela curva, né? E efetivamente evoluir, né? Porque esse é que é o propósito, né? Quando a gente passa por um movimento desse, de mudança muito grande, é aprender. Aprender pra poder evoluir, né? Então, assim, é ter condição, né? De poder ultrapassar essas questões, né? E assumir um novo patamar, né? Da nossa condição. E eu gosto muito de lembrar de um livro, assim, que marcou muito, que é Em Busca do Sentido, do Victor Franklin, né? Que ele fala, assim, o essencial não é saber o que você quer da vida, né? Mas é o que a vida quer de você. Entender qual o seu propósito, né? O que que efetivamente, nesse momento, nessa condição, você tem a oferecer? O que que é esperado de você? E ter contato, né? Com essa questão muito íntima e pessoal, né? Eu acho que tem uma busca desse sentido da vida, né? Que eu acho que, nesses momentos, a gente acaba sendo compelido, né? A tomar esse contato e a ocupar. E, principalmente, né? Assim, nesse momento, que o propósito da área de gestão de pessoas é esse, né? É poder fazer essa diferença, né? Nós que trabalhamos com recursos humanos, eu acho que aqui, eu tô vendo aqui, a Cida falou, né? Que, assim, a questão de você ter, ser protagonista, né? Pra uma transição positiva, né? Eu acho que esse papel, né? De conseguir esse alinhamento das pessoas, desse alinhamento com a estratégia, pra alavancar o resultado através das pessoas, né? Então, assim, esse papel é indelegável, né? E nós podemos ter uma condição, nesse protagonismo, de, efetivamente, nos posicionar, né? E tangibilizar a diferença que recursos humanos faz numa organização. Porque a gente lida com as pessoas, né? E a gente pode estar, não só acolhendo, mas entendendo toda essa dinâmica e viabilizando o atingimento dos resultados. Porque é um momento de muito impacto, é um momento onde tá todo mundo tendo que criar e inovar, né? Não existe uma resposta certa, né? Então, assim, existe uma condição de co-criar soluções. E essa co-criação, a área de gestão de pessoas, pode, efetivamente, entender essa dinâmica e fazer com que essas questões, efetivamente, tenham sentido pras pessoas. E as pessoas entendam que lugar é esse. Aonde é que eu posso contribuir, né? Que questões, efetivamente, eu posso estar posicionando e ajudando as pessoas a entenderem esse cenário, né? E mobilizando as pessoas pra estar trabalhando juntas nessas soluções, né? Então, assim, tem uma questão, assim, muito importante. Pra gente poder estar trabalhando, né? No que efetivamente vai fazer a diferença, né? E, assim, é muito interessante porque, assim, dentro, assim, no... Aqui no BNDES, né? O trabalho, a gente tem como missão, né? O nosso propósito é transformar o quê? A vida de gerações de brasileiros promovendo o desenvolvimento sustentável, né? Então, assim, isso como? Com transparência, com efetividade, com diálogo, com cooperação e com busca da excelência. E aí, o que que acontece? A gente tem uma missão muito clara de conseguir engajar as pessoas pra eles estarem conectados com esse propósito e poder efetivamente fazer a diferença na vida das pessoas, né? Então, assim, tem um trabalho, né? O nosso propósito é o quê? É chegar a cada brasileiro com os resultados do banco numa condição totalmente inusitada. Porque tudo que se fazia, não tudo que se fazia, né? Mas grande parte do nosso trabalho é em cima de condições normais. Então, assim, a concessão de créditos, a participação em privatizações, como é que nós vamos melhorar o saneamento base, como nós vamos trabalhar em função de uma melhor educação, tudo isso estava dentro de um contexto, né? De uma estratégia, não de soluções imediatas. E, de repente, as pessoas começaram a ter que se transformar pra viabilizar soluções pro Brasil nesse momento, né? Então, assim, como que a gente vai estar organizando as pessoas deição, né? Pra garantir que a gente continue dentro desse trabalho, né? Então, assim, o nosso trabalho foi muito, assim, criar soluções inovadoras, né? E contra-síclicas dentro desse momento, rapidamente. Soluções, logicamente, tem toda uma questão legal, tem toda uma questão de alinhamento com toda a estratégia do país, né? Com toda a possibilidade de criar soluções que sejam viáveis em termos de suporte tecnológico, né? Então, assim, muitas coisas foram criadas, estamos criando cada vez mais, né? Então, assim, todo esse trabalho é muito focado nessas soluções. E aí, a área de recursos humanos teve que se preparar pra estar trabalhando, né? Pra dar suporte pras pessoas que vão fazer esse trabalho. Então, assim, dentro dessa condição, né? De instabilidade, de insegurança, né? De incerteza. Como é que as pessoas podem estar se vinculando a esse propósito e, efetivamente, trazendo os resultados que são esperados. Então, nós começamos a ter um trabalho muito grande, né? De dar suporte básico, porque aquela pirâmide de Maslow, né? Se você não tem a segurança básica, é muito difícil você conseguir elevar, né? Nos outros níveis da pirâmide. E aí, o que a gente fez? Nós abrimos, assim, diversos canais de comunicação, né? Assim, trabalhamos muito a comunicação, trabalhamos intensivamente com esses canais da gente poder estar atendendo demandas emergenciais e tomando sempre uma temperatura, né? Fazendo pesquisas no Pulse pra saber como é que as coisas estavam andando. Então, assim, nós cuidamos do suporte e do acolhimento, né? Dos funcionários, criando, assim, todo um serviço de assistência à saúde com o canal 24x7, onde todas as pessoas estavam sendo monitoradas, com uma enfermeira de segurança do trabalho ligando pra todas as pessoas, com todo o suporte que as pessoas precisavam, não só, né? Pra sua segurança pessoal, como pra sua família, né? E criamos também um grupo, né? De suporte psicológico. Porque nós contratamos uma, através da FAPS, né? Que é o nosso plano de assistência, um grupo de psicólogos, né? Que são especializados em gestão de crise. Então, é muito importante, nesse momento, né? As pessoas se sentirem que estão sendo amparadas, né? Que a gente possa, efetivamente, estar acolhendo essas pessoas e entendendo a dor que elas estão passando e dar condição deles terem um canal, né? De conexão. Porque muitas vezes as pessoas vivem sozinhas, né? Eu acho que, assim, e muitas vezes as pessoas não querem falar, né? Então, assim, nós fizemos realmente um contato ativo, né? Então, assim, os psicólogos estão ligando pras pessoas. Quando é identificado uma situação mais crítica, eles voltam a falar e fazem novos contatos, né? Porque o nosso propósito, o nosso papel é que as pessoas fiquem bem, né? E nós sabemos a dificuldade que é nesse momento. Cada um no seu nível, né? Todos os... Tanto os chefes de sessão, superintendentes e gerentes, né? Da nossa área de pessoas e cultura entraram em contato, estão entrando ainda com todos os executivos para fazer uma escuta empática, né? Para saber como é que está a vida deles e o que é que eles estão precisando. Não é para prometer nenhuma solução de gestão de pessoas, não é para trazer novos programas, é para ter uma escuta, para ter um acolhimento também. Então, assim, e foi muito interessante porque as pessoas começaram a perceber, né? Como é bom escutar o outro, como é bom estar próximo, como que as pessoas gostam e gostaram e ficaram felizes de saber que eu estou me preocupando com eles. Então, assim, muito legal, sabe? Assim, eles sentirem que o telefonema que eles deram fez a diferença dessas pessoas e que efetivamente tiveram ideias e sugestões e soluções que puderam ser implementadas. Porque, efetivamente, nesse contato pessoal, a gente não pode imaginar tudo o que está acontecendo, mas quando a gente escuta, a gente pode. Então, assim, essa aproximação foi muito importante para as pessoas da área de gestão de pessoas, mesmo as pessoas da área administrativa, todo mundo dentro da área de recursos humanos, né? Todos os níveis. É importante eles sentirem que eles estão lá com esse papel de melhorar a vida das pessoas que trabalham, né? E estar podendo dar o melhor deles. Então, assim, conseguir fazer esse contato foi muito interessante, porque aí, assim, a gente conseguiu abrir, né, esse portal de vulnerabilidade para poder estabelecer relações mais profundas e relações mais verdadeiras, né? Onde as pessoas puderam se sentir realmente acolhidas e aonde as próprias pessoas da área de gestão de pessoas puderam falar poxa, eu também estou passando por isso, essa questão está difícil. Então, assim, essa aproximação eu percebo como um ganho que eu acho que vai ficar, né? Eu acho que tem coisas que eu acredito que a gente não vai voltar igual ao que a gente era antes. Eu acho que a gente vai voltar de uma maneira mais humana, de uma maneira possivelmente mais efetiva, né? As pessoas estão trabalhando muito, estão conseguindo ter uma concentração muito grande no resultado. Eu acho que, assim, as relações de trabalho estão mudando. E isso, eu acho que é uma nova, um novo momento, né? Eu acho que, assim, que tem um momento de transição, de transformação das relações de trabalho, das relações econômicas e do posicionamento da área de gestão de pessoas que a gente já estava passando, só que agora veio com uma outra dimensão. A gente falava muito de analítica, a gente falava muito de questões, assim, muito mais, assim, até da forma de que a gente estava trabalhando, do conteúdo, da agilidade, e agora, eu acho que a questão do humano tomou uma dimensão muito importante. Eu acho que tem uma questão, assim, de poder, né? Estar, assim, trabalhando, entendendo essa dimensão e podendo estar, incluir as pessoas dentro desse processo. Então, assim, uma questão que nós temos trabalhado também bastante é a criação de, a gente chama de squads, né? Um grupo SWOT. Então, assim, como as soluções são muito inusitadas, eu tenho conversado com muitos colegas dentro da área de gestão de pessoas, isso aí tem sido uma frequência, né? Porque nós estamos tendo que encontrar soluções dentro de um cenário totalmente inusitado, né? Quem tem uma indústria fabril está tendo que criar novas linhas de produção, novas formas de estar lidando, novas, como é que eu vou lidar com turnos de trabalho, como é que eu vou estar criando condição de produzir coisas que muitas vezes eu não produzi, deixar de produzir aquilo que eu produzi. Então, assim, nós lá dentro do BNDES, nós temos, assim, como missão, realmente, de fazer as entregas transformadoras, né? Para a sociedade. E para isso funcionar, foi criado rapidamente, né? Uma série de, um grupo que nós chamamos de grupo SWOT, com uma série de iniciativas e multifuncionais. Então, um grupo onde as pessoas estão trabalhando de uma maneira totalmente transversal, né? Porque, assim, o BNDES é uma organização muito estruturada, né? Uma organização que tem uma hierarquia muito clara. E agora, as coisas estão de uma forma, assim, transformacional, né? Tendo uma efetividade extremamente grande, né? Estão todas as pessoas focadas em atingir o resultado que precisa ser atingido. E juntando energia e força e trazendo competências de onde precisa, né? Então, assim, a área de gestão de pessoas e cultura está trabalhando no atendimento dessas necessidades emergenciais que estão surgindo, né? Então, o que que está acontecendo? nós temos, assim, condição de acessar rapidamente, né? Essas demandas emergenciais e essas pessoas que podem estar somando, né? Organizar esses times de trabalho dentro de prazos curtos e está sendo muito rico isso, né? Eu acho que tem uma possibilidade, né? Eu estou vendo aqui a Leila falando, né? Então, não é mais do que nunca decisões compartilhadas e é isso mesmo, né? Eu acho que a gente tem aí uma possibilidade de ampliar, né? Não só dentro da nossa organização, mas é fundamental agora todos os stakeholders estarem envolvidos, né? Então, assim, eu tenho que entender o que que está acontecendo e ter essa leitura empática desse mundo, né? Então, assim, o que que está acontecendo no meu canal, né? Em toda a minha linha de produção, né? Todas as pessoas envolvidas, como é que eu vou estar relacionando com o governo? Como é que eu vou implantar uma determinada regulamentação? Como é que eu vou estar atendendo a uma determinada demanda emergencial? Como é que eu vou estar negociando com o meu parceiro? Como é que eu vou estar negociando com o meu fornecedor? Como é que eu vou negociar com o meu funcionário, com o meu empregado, com o meu colaborador? Como é que eu vou negociar com o meu o meu chefe, né? Com o meu superior dentro de uma condição que eu preciso ter para o meu trabalho? Enfim, é um momento de evolução, né? Então, assim, o que eu percebo, né? E o que eu reconheço como sendo algo muito grandioso desse momento é, assim, como que eu posso estar entendendo essa dinâmica e aprendendo a evoluir e atingir um novo patamar, né? As organizações e as pessoas estão, assim, muito mobilizadas, né? Então, assim, estão sendo, assim, muito... Eu acho que, assim, todo mundo tem os seus dois, né? Como a gente fala. E eu acho que o lado positivo, o lado bom, né? O lado de realizar, o lado de fazer, o bem, o lado de olhar o outro, né? De efetivamente fazer diferença na vida das pessoas tem aflorado de uma maneira, assim, muito grande. Está muito presente. Eu acho que, assim, em todos os... as nossas relações, né? A gente acaba vendo, assim, as pessoas olham o outro, as pessoas estão olhando, seja porque eu não quero me contaminar, né? Então, assim, eu estou percebendo mais o outro, aquelas pessoas que eram mais fechadas, né? Seja porque, efetivamente, eu preciso saber como é que está a condição do outro. O que que eu posso fazer para ele ter uma vida melhor? Nós passamos a perceber melhor a dor do outro, a entender que eu posso fazer mais do que eu faço, que eu posso me doar mais, que eu tenho condição. A gente vê grandes organizações que nunca se teve o volume de doação que nós estamos tendo. Então, assim, é abrir esse canal do bem, né? Esse canal, efetivamente, da contribuição, da colaboração. E isso daí não tem retorno, né? Eu acho que tem, assim, uma nova era, né? Uma nova... forma de se relacionar. E a questão nossa, né? Enquanto profissionais, né? De gestão de pessoas, é conseguir trazer, né? É... Todo esse aprendizado para a nossa prática do dia. O que que eu aprendi com isso? O que que eu posso trazer? O que que eu posso incluir, né? Como sendo uma nova forma de lidar? e como é que eu vou trazer as pessoas, né? Porque atualmente, praticamente, todo mundo, né? Está, assim, em quarentena, né? Mas, nós temos agora que organizar esse retorno, né? Como é que nós vamos voltar para o trabalho? Como é que nós vamos trazer as pessoas? Qual vai ser o meu processo de fazer isso? Então, pensar nisso proativamente é muito importante. É fundamental nós assumirmos essa liderança, né? Como é que as pessoas estão? Quem é que pode voltar? Quando que pode voltar? Que tipo de cuidados que eu vou ter? Que tipo de critérios que eu vou estabelecer? Como é que eu vou estar fazendo, né? A diferença para esse negócio que precisa estar voltando a funcionar, né? Que tem esse olhar para frente. As pessoas precisam estar mobilizadas para estar trabalhando para o próximo passo, né? Então, assim, e como é que recursos humanos vai atuar nisso? Eu acho que essa diferença é que a gente pode fazer. alinhando as pessoas com a estratégia, viabilizando negócios, né? E viabilizando a estratégia da empresa. Eu acho que tem um trabalho muito grande e muito nobre que nós, enquanto profissionais de gestão de pessoas e dentro dessa área toda nobre, né? Que é um trabalho que eu acredito que é um trabalho missionário da área de recursos humanos. Nós temos aí um compromisso de fazer diferença da vida das pessoas e transformar as organizações. Então, acho que esse papel nesse momento é fundamental. Nós estamos sendo colocados à prova. E acho que é o momento da gente ocupar esse espaço, é o momento da gente fazer o nosso dever de casa bonitinho, né? O momento, assim, da gente poder estar efetivamente trazendo a contribuição que a sociedade precisa, né? E que as nossas organizações estão tanto necessitadas. Eu acho que tem um papel fantástico que a gente pode estar assumindo, né? Como o José Carlos aí está colocando, né? RH é o protagonista nesse momento. E eu concordo, né? E eu acho que esse é o protagonismo que nós podemos aí estar efetivamente trazendo um resultado com um diferencial, né? Com uma qualidade, com uma condição de trazer o humano para dentro das organizações e trazer o resultado através dessa participação efetiva, inteligente, proativa e catalisadora, né? De soluções através da inteligência das pessoas, né? Para atingir um outro resultado que a gente não sabe que caminho é esse. Mas a gente vai encontrar se a gente conseguir juntar as pessoas, se a gente conseguir ter uma inteligência e uma clareza de propósito. Então, assim, eu acho que essa que é a nossa verdadeira missão, né? Então, assim, eu quero agradecer novamente. Eu acho que estourou o nosso tempo aqui previsto, né? Então, assim, estou à disposição para quem quiser conversar, sabe? Eu acho que a gente tem essa troca que é muito importante. Eu acho que, assim, o papel da BRH nesse momento é fundamental, né? Eu acho que está sendo plenamente ocupado, né? Eu acho que tem, assim, toda uma possibilidade de salto qualitativo da nossa área querida, né? De gestão de pessoas ter realmente um diferencial estratégico. Tá bom? Então, boa noite, gente. E nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.